Qual o melhor caminhão? O caminhão a cambão ou o caminhão a cabo? Rapaz, o caminhão a cabo não é lá essas coisas também não. Ele é meio durinho pra passar a marcha, mas o caminhão a cambão é pior. O que é caminhão a cambão? O caminhão a cambão é quando ele tem esse cambão aí pra passar a marcha ali, cambão. Entendeu? Cambão, cambão. Esse aqui que é o cambão. E o cabo é aquele cabo que tem o cabo de engate, o cabo de seleção das marchas. Então o cabo não é lá, essa é a grande coisa também não. Não é muito assim não, mas o caminhão a cambão é pior. O caminhão a cambão é um pouquinho mais ruim pra você passar a marcha. Ah, tristeza se isso aí levanta a cabinha e depois já não passa mais. Entendeu? Aí é que você baixa e tem que endurecer tudo.